E tem uma palavrinha, gente, na hora de negociar, que é muito maravilhosa. O ser humano, ele sempre quer ser compreendido. E todas as vezes que você diz, eu não concordo, ele vai entrar no modo de defesa. Então, quando você faz assim com a cabeça e diz assim, entendo, eu entendo. Às vezes, no fundo, você ainda não tá entendendo, mas você tá ali falando assim, aham, tô prestando atenção no que você tá falando. Vocês podem perceber que quando vocês estão me falando alguma coisa, eu procuro fazer assim com a cabeça. Pra vocês falarem, sim, eu tô entendendo o que você tá falando. Às vezes, eu faço mentoria e eu tô mostrando pra você que eu estou interessada no que você está me falando. E eu estou mostrando pra você que eu tô ouvindo. Então, eu tô assim, ó, tô prestando atenção. Então, o ser humano, ele tem esse desejo de ser ouvido, né? Agora, se o vendedor, né? Eu tô chamando aqui de vendedor, mas se a outra parte da negociação tá falando e você não tá escutando, as chances são que se você rebater, ela vai entrar no modo defesa. Então, se você falar, ah, mas eu não concordo. Ah, mas e isso? Então, assim, escuta. Você vai fazer essa pergunta, né? Qual é a proposta pra quitação dessa dívida? Aí, a pessoa vai falar, 10 mil reais. Aí, você não vai falar assim, eu não concordo. Você vai falar assim, entendo. Essa palavrinha, gente, eu falo que é a palavrinha mágica da negociação. Eu entendo. Porque quando você fala, eu entendo, a outra pessoa, ela vai se abrir pra você. Ela não vai se fechar pra você, ela vai se abrir pra você. Agora, quando eu falo, mas, é um, não concordo. E, tipo, é uma coisa de, tô numa briguinha ali. Não, não concordo. Mas, e isso? Mas, e isso? Então, é importante. Por isso que eu falo que é preparar o psicológico pra ir pra essa negociação. E, tipo, é um, não concordo.